Então, o título da mensagem hoje... O título hoje é... Isto vai... de mal... a pior. De pior a pior. De pior a pior. Ah, mas... Não. Mas vocês não têm visto os jornais? Vocês não têm visto televisão ultimamente? Vocês não têm visto a televisão ultimamente? Não têm visto a televisão? Então vocês não devem ter sabido que o Ébola chegou aos Estados Unidos, ou não? Aliás, vocês deviam ter medo. Ah, e vocês devem ter medo. Porque até já chegou à Espanha. Está na Europa, já. É o fim do mundo. É a fim do mundo. Amém. Amém. Boa maneira de começar uma mensagem ao domingo. Melhor ainda. Não sei se vocês sabem. Não sei se vocês sabem. Mas parece que... Mas parece que... Os estudiosos... Os economistas... Eles dizem que a recessão mundial... Está para continuar. Vai continuar. Imaginem o que é... Imaginem-vos... O que seria... De ter mais 5 ou 10 anos de crise. A haver ainda 5 ou 10 anos de crise. Amém. Amém. Não? Hoje ninguém diz amém. A pessoa não diz amém. Então isso é porque vocês não sabem. É por isso que vocês não sabem. Porque a taxa de desemprego na zona euro... A taxa de desemprego na zona euro... Do chômage... Em média... E em média... Nem todos os países passa dos 10%. Mais de 10% em todos os países da Europa. Mais de 10%. Amém. Amém. Então isto não vai de mal a pior. Então isso não vai de pior em pior. Agora é que eu acho que toda a gente está a perceber um bocadinho do que vamos falar hoje... E acho que já consegui chamar a vossa atenção... Posso dizer que poderíamos passar o resto da manhã... A falar de coisas como, por exemplo, o ataque terrorista no Canadá... Como nós estamos num país cheio de medo, cheio de problemas... Como nós estamos em plenso de peores... Como as coisas podem acontecer a qualquer momento... Como as coisas podem acontecer a qualquer momento... E poderíamos falar de como as coisas realmente poderiam estar a ir... De pior em pior. Nós podemos falar de como as coisas realmente vão de pior em pior. Mas a ideia desta manhã... Não é reforçar que as coisas estão... Como elas estão de mal a pior... Como elas estão de pior em pior... A ideia é... Realmente passar uma ideia, uma mensagem nova... A aportar um novo mensagem... Como realmente... Como realmente... Isto vai de bem a melhor... A base desta mensagem hoje... Está como quem... Como nós vemos... As coisas... As coisas... E como nós queremos nos fazer ver as coisas... E como nós queremos nos fazer ver as coisas... Ou seja... Ou... Como é que nós realmente vemos o que se passa à nossa volta... Ou como é que nós vemos aquilo que os jornais... Ou a televisão nos diz que se passa à nossa volta... Ou como nós vemos o que o jornal nos diz... Em quem é que nós vamos querer acreditar... Em quem é que nós vamos realmente acreditar... Podia nesta manhã estar a falar de assuntos polémicos... Como por exemplo... O ataque do 11 de setembro... Como o ataque do 11 de setembro... Podia-vos falar... Por exemplo... Do atentado à morte... Que levou à morte... Do presidente... John F. Kennedy... Podia-vos falar até... De um assunto polémico... Que a maior parte das pessoas... Nem sequer pensa... Que é se o homem realmente chegou a pisar o pé na lua... Mas todas estas coisas... São coisas que não são impostas... São coisas que o mundo nos tenta fazer ver à sua maneira... E realmente... Em que relatório é que nós queremos acreditar... E que voulons-nous realmente... Em qual voulons-nous realmente croire... O mundo atira-nos mentiras... Como por exemplo... O vírus ébola... É mortífero... É mortífero... E a porcentagem de sobrevivência é mínima... E a porcentagem de sobrevivência é mínima... Mas ainda assim... Ainda esta semana... Ouvimos uma enfermeira nos Estados Unidos... Que tinha sido infectada... Sobreviveu... Sabe o que é que Deus diz? Em situações como estas... Deus diz... Que mil podem cair ao meu lado... Mil tomberão à sua direita... Dez mil à minha direita... Mas eu não serei atingido... A pergunta nesta manhã é... Quem é que eu vou ouvir? Que relatório é que eu quero ouvir? O que é que eu quero ouvir? Eu quero ouvir... O que o mundo diz... Ou quero ouvir o que Deus nos está a dizer... Quando chegamos a uma barreira... Ou a algum problema... E vimos um caso como o ébola... E dizemos... É mortífero... A pergunta é... Se fôssemos infectados... Se nós fôssemos infectados por ébola... O que é que nós íamos querer? Que há dois, três porcento que safam... Ou vamos crer no nosso Deus... Que é o Deus, sobretudo... Que é o Deus dos... E que sobre Ele não há nenhum outro nome... Eu disse de Lui... E há qualquer nome... Então... É Ele... Que é o Deus da vida... É Ele... Que é o Deus que cura... É Ele que é o Deus que salva... Então é nEle que eu vou crer... É em Lui que eu vou crer... O mundo diz que a recessão económica está para durar... O mundo diz que a crise económica vai durar... Que isto é uma crise mundial... A crise é mundial... Obrigado... Mas sabem que mais? Você sabe? Não foi Isaac... Não foi Isaac... Que num ano de seca... Que num ano de seca... Colheu cem vezes mais... Ele a recortou cem vezes mais... Estava toda a gente a perder gado... Perdiam os animais... Tinham que ir por outras terras... Era impossível... Prosperar naquele lugar... Mas Isaac não ouviu o relatório... Dos jornais... Nem da televisão da altura... Isaac ouviu a voz de Deus... E continuou a semear... E num ano de seca... Ele colheu cem vezes mais... Não é cem vezes mais... Que os outros... Que estavam num ano de seca... Mas cem vezes mais... Do que um ano normal... Porque ele decidiu... Ouvir o relatório de Deus... Vou vos ler rapidamente... Está escrito em Génesis 26... Não precisam de abrir... Está escrito em Génesis 25... 26... Não é preciso de abrir... Vou só ler um bocadinho ao início... E havia fome na terra... E depois passei para uns versículos mais à frente... Onde está a explicar tudo o que se passou... E tanto havia de fome na terra... Diz assim que Isaac semeou na mesma terra... Isaac semeou na mesma terra... E colheu naquele mesmo ano... E ele recolteu... Cem medidas... Cem vezes mais... Porque o Senhor o abençoava... Porque o Senhor o abençoava... E agradeceu-se o homem... Ele é devenu grande... E enriquecendo-se... E se enriqueceu... Até que se tornou muito poderoso... Ele é devenu muito poderoso... E tinha possessão de ovelhas... Possessão de vacas... E muita gente trabalhava para ele... De maneira que os filisteus... O invejavam... Eles invejavam ter o que Isaac tinha... Todos os poços... Que os servos do seu pai... Tinham escavado... Nos dias de Abraão... Os filisteus... Entulhavam... E enchiam com terra... Sabem porquê? Porque tinham água... Diz também... Abimelec a Isaac... Aparta-te de nós... Porque és muito poderoso... E tens feito mais que nós... E tens feito mais que nós... Deus abençoou tanto Isaac... Que mesmo Abimelec... Disse... Tu não podes estar aqui ao pé de mim... Estás a produzir demais... És demasiado abençoado... Tens mais gado que todos... Tens mais empregados que todos nós... Isto não é normal... Isso não é normal... Estamos em ano de seca... Estamos em ano de seca... Pergunta é... Em que relatório é que eu vou querer? Está na hora de, em primeiro lugar, mudarmos a nossa linguagem... E mudarmos a nossa maneira de pensar... E aprender a nossa maneira de pensar... Está na hora de mudarmos de atitude... E deixarmos de andar cabisbaixos... Desapontados... Com a nossa vida... E queremos deixarmos desta atitude... De que isto vai de mal a pior... Porque está na altura da Igreja de Deus... Se levantar... E realmente dizer que já chega... E dizer realmente... Basta... Basta... Isto vai... Não é de mal a pior... Isto vai de bem a melhor... Sabem porquê? Por causa do relatório que nós estamos a ouvir... Não é o que se passa nos jornais... Não é o que se passa na televisão... É o que se passa na vossa casa... Quando vocês abrem a Bíblia e ouvem a Deus... É quando nós passamos o tempo com Deus... E ouvimos o Seu relatório... Quando ouvimos o Espírito Santo falar connosco... Quando um pastor fala connosco... E nos traz uma mensagem de entorajamento... E nós pegamos essa mensagem... E semeamos lá no nosso interior... Sabendo que ela vai produzir frutos... E começamos a confessar... E ao confessarmos... A nossa mentalidade começa a mudar... Porque nós começamos a crer num relatório diferente... Sabem que diferença é que isso faz? Em anos de seca... Dos vossos vizinhos... Vos voisins... E se calhar até familiares... Vos invejarem... E dizerem... Saiam daqui! És próspero demais! Só porque... Decidimos acreditar num relatório diferente... Nós decidimos... A qual há um rapport diferente... Deus deu-nos as chaves do Reino... Somos nós... Igreja... Que somos chamados... A ligar... E a desligar... A abrir e a fechar... Somos nós que temos as chaves... Basta! C'est fini! Chega do mundo... Tentar impedir-nos ideias... Tentar nos fazer entrar nas suas formas... Porque se nós não encaixarmos na sua forma... Ah, tu nunca vais a lado nenhum... Não... Tu assim aqui não podes estar... Tu tens de ter esta aparência... Tu tens de ter que reagir assim... Ou assado... Tu não podes ser assim... Tu assim não vais a lado nenhum... Vocês vão... Onde Deus quiser que vocês vão... Desde que... O que estejam a ouvir... Seja o relatório de Deus... Mas há pessoas que até podem dizer... Mas isso não é assim tão fácil... Porque é exatamente nesse mundo que nós vivemos... É nesse mundo que eu trabalho... É nesse mundo que eu passo o meu tempo... Então como é que eu faço? Na realidade... É como se andássemos num mundo... À escuras... Simplesmente sem luz... Simplesmente sem luz... Imaginem-se... Num mundo... Onde vocês fecham os olhos... E o vosso dia normal seria assim... Escuro... Sem nada... Imaginem-se num mundo... O que vocês fecham os olhos... E os seus olhos serão como assim... Na obscuridade... Sem nada... E nós não vemos nada... Mas eu tenho uma boa notícia... Mesmo para um mundo... Onde nós não percebemos nada... Não vemos nada... Ainda assim nós estamos no sítio certo... Deus chamou-nos a estar onde nós estamos hoje... A tal ponto que nesta manhã... Estamos na casa do Criador... No Criador da Luz... O Criador da Luz... Sabem uma coisa? Thomas Edison... Descobriu a eletricidade... Mas não foi ele que inventou a luz... Quem inventou a luz? Sabem quem inventou a luz? Sabem quem inventou a luz? Sabem quem inventou a luz? Tem que ir à Wikipédia... E sabem o que é que vai acontecer? Sabem o que vai acontecer? Vão descobrir... Que eles vão... Na Wikipédia vão dizer... E vão dizer... Que Thomas Edison... Descobriu a luz... A descobrir a luz... Mas afinal de contas quem é que inventou a luz? Mas enfim... Quem inventou a luz? Alguém aqui sabe quem inventou a luz? Sabe-vos quem inventou a luz? Está num livro que vocês têm... Génesis 1... Versículo 3... Muito simples... Uma frase curtinha... E diram-vos isso... Haja luz... Quem inventou a luz? Toma a sério... Não... Não... É Deus... Quando viemos a este mundo... Quando viemos a este mundo... Peço desculpa... Quando vivemos a este mundo... Quando vivemos a este mundo... É um mundo que nos quer impedir de vermos as coisas... É um mundo que nos quer impedir de vermos as coisas... Literalmente... Como elas são... Ele quer nos ver à sua maneira... Fazer ver à sua maneira... É por isso que eu vos digo que é um mundo que tenta nos pôr à escura... Isso que eu vos digo que é um mundo que tenta nos pôr à escura... Mas há um versículo que nós todos conhecemos... Que eu gosto muito... Que eu gosto muito... No maior capítulo da Bíblia... No maior capítulo da Bíblia... Salmo 119... Parece que há um versículo perdido pelo meio... Porque são tantos... Mas o versículo 105 diz assim... E o versículo 105 diz assim... Lâmpada para os meus pés... É a tua palavra... E luz para o meu caminho... Versículo tão pequenino... Perdido no meio do maior capítulo da Bíblia... Parece que é perdido no maior capítulo da Bíblia... Tão importante... Tão importante... Lâmpada para os meus pés... É a tua palavra... Lâmpada para os meus pés... É a tua palavra... Luz para o meu caminho... É a tua palavra... É a tua palavra... A palavra de Deus vem até nós como? Vem em palavra... Em palavra... Ou até num telemóvel em palavra... A compartilhar com alguém... Alguém que nos ensina a palavra... Andamos a ver um vídeo... Ou a ler uma mensagem de alguém que uma vez ensinou a palavra... Ou a ler um mensagem de alguém que uma vez ensinou a palavra... Ou a ouvir pelo Espírito Santo... Tudo isso é palavra... Imaginem só como seria andarmos em caminhos que nós não vemos... Imaginem-nos a marchar em um caminho que nós não conhecemos... Colocarmos os pés em piso instável que nós não sabemos como é que é porque não vemos... Sem sequer conseguir ver quaisquer obstáculos que poderiam estar à nossa frente... Porque nós não vemos... Assim é a nossa vida... Quando nos deixamos guiar... Pela palavra de Deus... Mas isto não quer dizer que não temos em nós a sua palavra... E também não quer dizer que se nós não lemos a sua palavra... Nesse dia temos que andar na escuridão... Nada disso... Na verdade... Quando Deus nos fala... Fala da sua palavra... Então vamos dar aqui um exemplo muito simples... Todos nós conhecemos o Salmo 23... É um Salmo que quase toda a gente conhece... E como é que começa o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada faltará... Mesmo que nós nenhum dia não tenhamos tido a oportunidade de ir à palavra... Nós temos palavra... Nós temos palavra... Então nós nesse dia podemos confiar em Deus... Meditando e baseando a nossa vida na Sua palavra... Um exemplo muito prático... Eu hoje de manhã estou a arranjar para ir para o trabalho e não consegui... Ir buscar o meu tempo com Deus... A trazer-me a curdade mais tarde... Não consegui buscar o meu tempo com Deus... Mas a minha mente conhece a Sua palavra... Eu posso meditar num só versículo... E esse versículo ser luz para o meu dia todo... E eu posso andar nesse dia com confiança... Sabendo que o Senhor é o meu pastor... E nada me faltará... Um pequeno versículo... Sabemos que nesse dia quando a dificuldade chega... Nós sabemos que o Senhor é o meu pastor... E que nada me vai faltar... Seja que área for... Quando depositamos a nossa confiança em Deus... E em quem Ele realmente é... E no que Ele fez por nós... Podemos estar certos... Que não andamos mais ao sabor do vento... Nem baseados nas circunstâncias... Ele já apareceu por uma solução... E que a vitória é nossa... A vitória nos apartiene... Em que relatório... Vamos nós querer? O que é que nós passamos a nossa semana... A ouvir? Em tempos como este... Que o mundo diz... Que arranjar um trabalho... Ou ser promovido... É impossível... Ou ter uma promoção... É difícil... Ainda por cima... Tantas empresas estão a fechar... E muitas empresas estão a fechar... Isso é impossível... Esquece isso... É impossível... Como se diz em português... Tira o cavalinho da chuva... Ou por exemplo... Comprar um carro... Ou alugar um apartamento... A um bom preço... Aos dias de hoje... Está tudo tão caro... E nasceu há uns anos atrás... Hoje a casa que tu alugavas há uns anos... Por 500 euros... Hoje em dia custa 1.500... Agora é 1.500... Oh Fabrício... Esquece lá isso... Comprar um carro novo... Com que dinheiro? Com que dinheiro? Os bancos já não estão a emprestar a ninguém... Pior ainda... Dar dinheiro na igreja... Isso não te faz falta... Sem te mangas... Tu não sabes o que é que eles vão gastar... Com o teu dinheiro? Tu não sabes onde é que eles vão fazer com isso? Isto é o que o mundo nos diz... A pergunta é... Em que relatório tu vais acreditar? Tu vais acreditar... Com que relacionamento? Diariamente... Nós estamos prontos... Uma escolha... Uma escolha... Um escolha... Andar segundo o mundo... Espera que nós andemos... Ou andar segundo a vontade de Deus... Ou marchar... Selar segundo a vontade de Deus... Para nós andarmos num mundo... Que nos tenta... Fechar os olhos... Se nós queremos marchar... No mundo que tenta... Nos averglar... Que nos tenta andar às chegas... A marchar... Sem a palavra de Deus... Sem a luz do mundo... Sem o criador da eletricidade... O criador da luz... O criador da luz... O criador da luz... O que acontece quando nós andamos às escuras? O que acontece quando nós andamos às escuras? Maguamos... Caímos... Tropeçamos... Podemos encontrar coisas... Podemos ir contra o muro... E a vida às vezes é tão rápida... As coisas acontecem tão depressa... E parfois... As coisas acontecem tão rapidamente... E andamos a correr de um lado para o outro... E as coisas na vida são nos pressionadas... E as coisas... É como se... Eles fazem pressão contra nós... Temos de tomar uma decisão rápido... Temos de ir para aqui rápido... E agora temos de ir para ali rápido... Rápido... Quando a pressão existe... Irmãos... Se nós não temos a certeza... Que este é o caminho de Deus... Se sentimos um bocadinho de desconforto... Quando alguém nos mete em pressão... A resposta que devemos dar é sempre... É simples... É uma só... É sempre... Não... Sob pressão... Um bocadinho só de desconforto... Ai... Não tenho a certeza... Não sei... Não... É a resposta... Porque quando nós andamos a correr às escuras... Vamos acabar a cheir de nodas negras... Não só nas pernas... Porque andamos a cair... Mas mesmo na cara... E na parte superior do corpo... Porque vamos contra obstáculos... Temos que buscar a palavra de Deus... Que é a luz do mundo... Que é a luz do mundo... Lâmpada para os meus pés... Que ilumina o caminho... Que ilumina o meu caminho... Mateus 7.24 diz assim... Todo aquele... Todo aquele... Escuta as minhas palavras... E as pratica... A senhá-lo aí... É semblável a... Ao homem prudente... Que vivificou a sua casa sobre a rocha... É todo aquele... Todo aquele... Que escuta... E pratica... E pratica... Se nós não escutamos as palavras de Deus... Se nós não escutamos a palavra de Deus... Nós não pôrmos em prática as suas palavras... Andamos às escuras... E não somos chamados homens e mulheres prudentes... E não estamos a edificar a nossa casa sobre a rocha... Nós conhecemos a história... Aprendemos desde pequeninos na super igreja... Nós sabemos que há a casa que é posta na praia, na areia... Vem o vento e vêm as ondas... E mais tarde ou mais cedo vai cair... Mas a casa que é construída sobre a rocha... Vem o vento, vem o ar... E ela não cai... Ela resiste, ela não toma... Os fundamentos estão lá... As fundações estão lá... Porque nós escutamos... E pomos em prática... E praticamos a palavra de Deus... E esta manhã eu estou muito contente... Estou certo que aqui à minha frente... Nesta comunidade... Nós temos pessoas que têm escutado... E têm posto em prática a sua palavra... Então nesta manhã eu quero vos encorajar a continuar a fazer... Porque é ouvindo... E aplicando... Que nós temos sucesso... É ouvindo e aplicando... Que nós conseguimos ser guiados por Deus... E levados para onde Ele nos quer levar... Um caminho de prosperidade... Um caminho de reconhecimento... Um caminho de reconhecimento... A uma casa onde há cem vezes mais... Mesmo em cem anos de seca... Mesmo em cem anos de seca... Mesmo em anos de seca... Porque nós sabemos que quando nós aplicamos... Quando nós acreditamos no relatório que vem de cima... Nesse dia... Estamos a fazer a sua vontade... Independentemente do que se passe à nossa volta... E em anos de seca... Preparem-se... Para colher cem vezes mais... Preparem-se... Para os vossos vizinhos dizerem... Tu não podes ficar mais tempo nesse prédio... Estás a fazer mau ambiente... Estás com um carro muito bom... Tu tens uma muito bela voiture... Metes nojo... Tu me degustas? Tu me degustas com a tua velha voiture... Aqui na rua ninguém tem um carro tão bom como tu... Para de nos provocar... Preparem-se para colher cem vezes mais... Porque andamos no caminho que Deus tem preparado para nós... Amém! Amém!